Fala você, falo eu, falar sempre, é assim que deve ser. Fala você, falo eu, falamos juntos, naturalmente, eu tive um sonho, tive um sonho incrível, pessoas no parque, brincando no escuro, e o que eles brincavam, era um jogo de disfarces, e de trás dos muros da dúvida, uma voz estava gritando. Fala você, falo eu, falar sempre, é assim que deve ser. Fala você, falo eu, falamos juntos, naturalmente. Enquanto descemos a estrada solitária da vida, parece que a coisa mais difícil de fazer é encontrar algum amigo, aquela mão amiga, alguém que compreende, quando você sente que perdeu a direção, tem alguém para dizer, eu lhe mostrarei. Fala você, falo eu, falar sempre, é assim que deve ser. Fala você, falo eu, falamos juntos, naturalmente. Então você acha que sabe as respostas? Oh não. Pois o mundo inteiro te faz dançar, isso é certo, estou lhe dizendo. É hora de começar a acreditar, sim. Acreditar em quem você é. Fala você, falo eu, falo eu, falamos juntos, naturalmente. Fala você, falamos juntos, naturalmente. Falamos juntos, naturalmente. Fala você, falamos juntos, naturalmente. Se você pudesse se lembrar, lembre-se dos dias em nossas vidas em que passamos nas alturas como um amor que jamais morre. Se você pudesse se lembrar, lembre-se de lábios quentes se tocando, transformando-se em uma única lembrança de amor das estrelas cadentes. Mas lembre-se de que amor é dor. Os meus olhos estão cheios de lágrimas que caem. As lembranças estão voltando, trazendo as canções do passado. Você se lembra do amor, como a grama era verde, o céu tão azul, não havia chuva. Risos e amor eram coisas da nossa vida. Por favor, me diga que você se lembra do amor. Se você pudesse se lembrar, lembre-se dos dias em nossas vidas em que passamos nas alturas como um amor que jamais morre. Mas lembre-se de que amor é dor. Os meus olhos estão cheios de lágrimas, as lembranças estão voltando, trazendo as canções do passado. Você se lembra do amor, como a grama era mais verde, o céu tão azul, não havia chuva. Não havia chuva, risos e amor eram coisas do nosso cotidiano. Por favor, me diga que você se lembra do amor. Se você pudesse se lembrar, lembre-se dos dias em nossas vidas em que passamos nas alturas como um amor que jamais morre. Se você pudesse se lembrar, lembre-se de lábios quentes se tocando, transformando-se em uma única lembrança de amor das estrelas cadentes. Se você pudesse se lembrar, lembre-se de lábios quentes se tocando. Se você pudesse se lembrar, lembre-se de lábios quentes se lembranças. Espere um minuto, você não percebe que eu quero cair das estrelas direto em seus braços e eu, eu sinto você, sim, espero que compreenda. Para o homem que tentou te machucar, ele está explicando como estou me sentindo, por todo o ciúme que eu te causei, demonstra a razão pela qual eu estou tentando esconder, quanto todas as coisas que você me ensinou, elas enviam meu futuro em dimensões mais claras, você jamais saberá o quanto me machucou, fique um minuto, você não percebe? Que eu quero cair das estrelas direto em seus braços e eu, eu sinto você, sim, espero que compreenda, eu espero que compreenda. Muitos corações estão partidos. A promessa de um amante nunca vem com, talvez, tantas palavras estão deixadas, não ditas, as vozes silenciosas estão me enlouquecendo, depois de toda a dor que você me causou, fazer as pazes nunca seria a sua intenção, Você jamais saberá o quanto me machucou, fique, você não percebe? Que eu quero cair das estrelas direto em seus braços e eu, eu sinto você, sim, espero que compreenda. Eu quero cair das estrelas direto em seus braços e eu, eu sinto você, eu espero que compreenda. Eu escolhi você, entre tantas outras garotas, você é tão diferente, muito, muito diferente. A maneira como você fala, a maneira que você sente, nos traz tão perto. Quando você sussurra para mim, quando você sussurra para mim, o que eu faria no mundo sem uma garota como você? É por isso que eu te amo. É por isso que eu te amo. É por isso que eu te amo. Nós somos tão felizes. Quando estamos juntos. Apenas que o pensamento faz enrolar lágrimas pelo meu rosto. Teve tempos em que eu fui infiel com você, minha querida. E então eu abri meus olhos. E agradeço a você porque... O que eu faria no mundo sem uma garota como você? É por isso que eu te amo. 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 O que eu faria no mundo sem uma garota como você? É por isso que eu te amo. 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 O que eu faria nesse mundo sem uma garota como você? É por isso que eu te amo. 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 Deus abençoe o dia em que eu te amo. Deus abençoe o dia em que te encontrei. Deus abençoe o dia em que eu te amo. Eu quero ficar perto de você. E então eu te imploro. Me deixe ser. Não tome esse único céu. Se você deve se apegar a alguém. Agora e para sempre. Me deixe ser. Me deixe ser. Cada vez que eu encontro o amor. Acho o amor completo. Sem o seu doce amor. O que seria a vida? Então nunca me deixe só. Me diga apenas que me ama. E que você sempre me deixe ser. Cada vez que encontro o amor. Eu acho o amor completo. Sem o seu doce amor. O que seria da vida? Então nunca. Nunca, nunca me deixe só. Diga apenas que me ama. E que você sempre me deixe ser. Me deixe ser. Me deixe ser. Eu acho que você sempre me deixe ser. Sonhando Eu devo estar sonhando Ou estou realmente deitado aqui com você Querida Você me toma em seus braços E embora eu esteja totalmente acordado Eu sei que meu sonho está se tornando realidade Eu apenas me apaixonei de novo Apenas um toque E então é isso que acontece o tempo todo Lá vou eu Eu apenas me apaixonei de novo E quando eu me apaixono Eu não consigo me conter E caio de amores por você Magia Deve ser magia A forma com que te abraço Quando a noite simplesmente parece voar Fácil De você me levar até uma estrela O paraíso é aquele momento Quando eu olho nos teus olhos E ó Eu apenas me apaixonei novamente Apenas um toque E então é isso que acontece todo o tempo Lá vou eu Eu apenas me apaixonei novamente E quando eu me apaixono Eu não consigo me conter Eu caio de amores por você Não consigo me conter Eu caio de amores por você Eu não tenho outras palavras Eu não tenho todas as palavras para dizer Eu ainda estou me recuperando dos meus erros Eu vou pegar o peso Se isso te deixar mais forte Eu não quero deixar você neste lugar Quem sou eu para tentar te salvar? Eu não vou me esconder Você tem que lutar Para mudar Para o fogo Eu estou ao seu lado Eu não vou te decepcionar Não vou te decepcionar Não, não Eu não vou te decepcionar Não vou te decepcionar Não, não Estamos sozinhos Baixemos a guarda Mesmo quando você se sente difícil de amar Estarei lá antes de você Serei a sua luz Nós vamos nos levantar do escuro Do escuro Quem sou eu para tentar te salvar? Eu não vou me esconder Você tem que lutar para mudar Para o fogo Estou ao seu lado Eu não vou te decepcionar Eu não vou te decepcionar Não, não Eu não vou te decepcionar Não vou te decepcionar Não, não Se você não consegue encontrar a razão Se você parar de acreditar Não há nada que eu não faça Nada que eu não faça por você Eu não vou te decepcionar Quem sou eu para tentar te salvar? Eu não vou me esconder Você tem que lutar para mudar Para o fogo Estou ao seu lado Eu não vou te decepcionar Não vou te decepcionar Não, não Eu não vou te decepcionar Não vou te decepcionar Não, não Eu não vou te decepcionar Não vou te decepcionar Não, não Tchau, tchau Há tanto tempo Tenho procurado exaustivamente faz tempo Às vezes eu não sei o que vou encontrar Eu só sei que é questão de tempo Quando você ama alguém Quando você ama alguém Parece tão certo, tão quente e verdadeiro Eu preciso saber se você sente isso também Talvez eu esteja errado Você não vai me dizer se estou indo muito forte? Este meu coração já foi ferido antes Dessa vez eu quero ter certeza Eu estive esperando Por uma garota como você Para entrar na minha vida Eu estive esperando Por uma garota como você Seu amor vai sobreviver Eu estive esperando Por alguém novo Para me fazer me sentir vivo Sim Esperando por uma garota como você Para entrar na minha vida Você é maravilhosa Quando fazemos amor É compreendido E mais do que um toque Ou uma palavra podem dizer Esperando por você Você é maravilhosa 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 A noite toda Sozinho chamando seu nome Em algum lugar bem lá no fundo Uma parte sua permanece Imagens de amor Me levam de volta no passado Eu não sei como tudo começou Ou porque isso nunca tinha que acabar Algo aqui dentro mudou Nós não deixamos isso continuar Isso está nos mantendo separados Onde você está agora? Onde você está agora? Tem alguém lá esta noite Abraçando aquilo que era meu Onde você está agora? Você quer saber como eu estou? Você realmente está se sentindo bem? Passando por minha vida Sem você ao meu lado Você é a única coisa que não sai Da minha mente E nada que eu faça Pode pegar o seu lugar Onde você está agora? Tem alguém lá esta noite Abraçando aquilo que era meu Abraçando aquilo que era meu Onde você está agora? Você quer saber como eu estou? Você realmente está se sentindo bem? Pensando em você agora Pensando em você agora Garota Tem que haver um lugar Para mim Dentro do seu coração 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 A noite toda Sozinho Chamando seu nome Em algum lugar Bem lá no fundo Uma parte sua permanece Imagens de amor Onde você está agora? Onde você está agora? Tem alguém lá esta noite Abraçando aquilo que era meu Onde você está agora? Você quer saber como eu estou? Você realmente está se sentindo bem? Onde você está agora? Alguém lá esta noite Abraçando o que me pertencia Onde você está agora? Você quer saber como eu estou? Eu preciso de você aqui esta noite Não me abandone em todo esse sofrimento Não me deixe do lado de fora Morando na chuva Volte e traga de volta o meu sorriso Venha e leve essas lágrimas Eu preciso dos seus braços Para me abraçar agora As noites são cruéis Traga de volta aquelas noites Em que eu te segurava ao meu lado Não quebre meu coração Diga que irá me amar de novo Desfaça essa ferida Que você causou Quando saiu pela porta E saiu da minha vida Não chore essas lágrimas Eu já chorei por muitas noites Não quebre meu coração O meu coração Homem sábios dizem Que só os tolos se apaixonam Mas eu não posso evitar De me apaixonar por você Eu devo ficar Seria um pecado? Se eu não consigo evitar De me apaixonar por você Como um rio Que certamente corre para o mar Querida Assim Algumas coisas são destinadas a acontecer Pegue minha mão Pegue a minha vida inteira também Porque eu não consigo evitar De me apaixonar por você Não consigo messages Nem me apaixonar por você Que� Gente Quando eu venia Até há одну Luego Que eu venia Como um rio Que corre certamente para o mar Querida Assim Algumas coisas são destinadas a ser Pegue minha mão Pegue toda a minha vida inteira também Porque eu não consigo evitar De me apaixonar por você Porque eu não posso evitar De me apaixonar Por você As pessoas se apaixonam de maneiras misteriosas Talvez apenas o toque de uma mão E eu me apaixono por você A cada dia Eu só quero te dizer Que eu estou Então querida Agora Me abrace com os seus braços de amor Me beije sob a luz de mil estrelas Quando as luzes de mil estrelas se apagarem eu não vejo motivos para você chorar passamos por isso antes a qualquer hora em qualquer estação Deus sabe que eu tentei então por favor não me peça por mais você não pode ver isso em meus olhos isso talvez seja nosso último adeus as coisas mudaram minha amiga talvez nos encontremos novamente em algum lugar novamente talvez nos encontremos novamente em algum lugar quando as luzes se apagarem queria ser aquele aquele que poderia te dar amor o tipo de amor que você realmente precisa queria dizer a você que eu sempre estarei com você mas querida esse não sou eu você precisa de alguém que queira te dar o coração e a alma te prometeram para sempre querida isso é uma coisa que eu não posso fazer eu poderia te dizer que sou tudo que você precisa mas isso seria uma mentira eu sei que te machucaria eu sei que só faria você chorar eu não sou a pessoa que você precisa eu te amo adeus eu espero que algum dia você possa encontrar um jeito de entender que só estou fazendo isso por você eu não quero ir mesmo mas no fundo do meu coração eu sei essa é a melhor coisa a fazer você encontrará alguém que será a pessoa que eu jamais pude ser que vai te oferecer algo melhor do que o amor que você encontraria em mim ou eu poderia dizer que sou tudo o que você precisa mas isso seria um crime eu sei que só te machucaria eu sei que só faria você chorar eu não sou a pessoa que você precisa eu te amo adeus deixar alguém quando você ama é a coisa mais difícil de fazer quando você a ama igual eu amo você eu não sou a pessoa que você quer eu não quero deixar você querida isso vai acabar comigo mas eu jamais serei a pessoa que você precisa eu te amo adeus adeus querida isso nunca vai dar certo eu amo você eu amo você adeus a noite está chegando e eu estou tão mal pensando em todas as coisas que você tinha pensando em todas as coisas que você tinha não importa se chove lá fora eu tenho que fumar um cigarro e estou tão cansado os dias estão passando e eu estou sozinho tentei te ouvir pelo telefone pode estar chovendo as noites são escuras minha vida está destinada a ser apenas uma bomba por favor volte por favor me ouça de alguma maneira sem você eu prefiro morrer eu poderia fazer um dia brilhante hoje por favor não me decepcione seja minha eu vou te afirmar eu sei que você gan Hautora eu sei que vocêが você faz eu sei que você ganhou você ganhou eu sei que vocêaming como eu sim você scherina eu sei que você ganhou Por favor, volte, por favor me ouça de alguma maneira Sem você eu prefiro morrer Eu poderia fazer um dia brilhante hoje Por favor, não me decepcione, seja minha Por favor, volte, por favor me ouça de alguma maneira Sem você eu prefiro morrer Eu poderia fazer um dia brilhante hoje Por favor, não me decepcione, seja minha Por favor, volte, por favor me ouça de alguma maneira Qual o sentido da gente ficar triste por alguém que escolheu ficar longe da gente? Essa pessoa escolheu não saber nada sobre você Essa pessoa escolheu não saber como foi seu dia Ela escolheu tudo que não envolve você Então pare, pare de ficar triste Abra um leque, conheça outras pessoas Enxergue o horizonte Toca a sua vida Não fique triste por isso Parece que conseguimos Veja o quão longe nós chegamos, baby Podemos ter pego o caminho mais longo Nós sabíamos que chegaríamos lá algum dia Eles disseram Eu aposto que eles nunca deram certo Mas apenas olhe para nós Seguindo em frente Nós ainda estamos juntos Continuamos firmes e fortes Você ainda é a única Para quem eu corro A quem eu pertenço Você ainda é a única Que eu quero para minha vida Você ainda é a única Que eu amo A única com quem eu sonho Você ainda é a única Que eu dou um beijo de boa noite Não existe nada melhor Vencemos as dificuldades juntos Estou contente por não termos dado ouvidos Olhe para tudo o que teríamos perdido Eles disseram Eu aposto que eles nunca deram certo Mas apenas olhe para nós Seguindo em frente Nós ainda estamos juntos Continuamos firmes e fortes Você ainda é a única Para quem eu corro A quem eu pertenço Você ainda é a única Que eu quero para minha vida Você ainda é a única Que eu amo A única com quem eu sonho Você ainda é a única Que eu dou um beijo de boa noite Você ainda é a única Que eu dou um beijo de boa noite Estou tão contente Por termos conseguido Veja o quão longe nós chegamos Baby Eles disseram Eu aposto Que eles nunca darão certo Mas apenas olhe para nós Seguindo em frente Nós ainda estamos juntos Continuamos firmes e fortes Como eu posso simplesmente deixar você partir Simplesmente partir Sem deixar rastro Quando eu fico aqui A cada respiração com você Você é a única Que realmente me conhece por inteiro Como você pode se afastar de mim Quando tudo que eu posso fazer É vê-la partir Porque nós compartilhamos o riso E a dor Compartilhamos até mesmo as lágrimas Você é a única Que me conheceu por inteiro Então me veja agora Existe apenas um espaço vazio E não sobrou nada Para me lembrar Apenas a lembrança do seu rosto Eu gostaria que você desse meia volta E pudesse me ver chorando Existem todas as coisas Que eu preciso te dizer Tantas razões Pelas quais Você é a única Que realmente me conheceu por inteiro Então me veja agora Existe apenas um espaço vazio Não sobrou nada Para me lembrar Apenas a lembrança do seu rosto Então me veja agora Porque ainda estaria aqui Parado E se você voltar para mim Vai de contra Todas as previsões É a chance Que eu tenho que aproveitar Então me veja agora Apenas me veja agora Apenas me veja agora Quando eu me apaixonar Será para sempre Ou jamais me apaixonarei Em um mundo agitado Como esse O amor termina antes de começar E muitos beijos ao luar Parecem ficar frios Com o calor do sol Quando eu entregar Meu coração Será completamente Ou jamais darei Meu coração E no momento E no momento Em que eu puder senti-lo Você também sentirá E será quando Eu me apaixonar Por você Por você Quando a noite estiver chegando E a terra estiver escura E a lua for a única luz Que veremos Não Eu não terei medo Não, eu não terei medo Desde que você fique Fique comigo Então querida 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 Fique comigo Ó Fique comigo Ó Fique Fique comigo Se o céu que vemos lá em cima Descara Desabar Desabar E cair Ou as montanhas Desmoronarem no mar Eu não chorarei Eu não chorarei Não Eu não derramarei uma lágrima Desde que você fique Fique comigo Então querida Querida Fique comigo Ó Fique comigo Ó Fique 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 comigo Fique 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 Então querida, fique comigo Fique comigo Fique comigo Quando você estiver com problemas, você contará comigo Conte comigo Conte comigo Quando você estiver com problemas, você contará comigo Conte comigo Conte comigo Conte comigo Conte comigo Eu te conheci no escuro Você me iluminou Você me fez sentir Como se eu fosse suficiente Nós dançamos a noite toda Nós bebemos demais Eu segurei seu cabelo Enquanto você vomitava E então você sorriu sobre seu ombro Por um minuto eu estava sóbrio Como uma pedra E te puxei pra mais perto do meu peito Então você me pediu para ficar mais E eu disse, eu já te disse Eu acho que você deve descansar um pouco Eu já sabia que te amava naquela época Mas você nunca saberia Porque eu me calei Quando estava com medo de te perder Eu sei que eu precisava de você Mas eu nunca demonstrei Mas eu quero ficar com você Até ficarmos bem velhinhos Apenas diga que você não vai embora Apenas diga que você não vai embora Vou te acordar Com café da manhã na cama Vou te levar café Com um beijo na sua testa Vou levar as crianças para a escola Me despedirei delas E agradecerei minha estrela da sorte Por aquela noite Quando você olhou sobre seu ombro Por um minuto Esqueci que sou mais velho Eu quero dançar com você agora Você estava linda como sempre E eu juro que todo dia você fica melhor De alguma maneira você me faz Me sentir assim Eu sou tão apaixonado por você E eu espero que você saiba Querida Seu amor vale mais que todo ouro do mundo Nós chegamos tão longe Meu bem Veja como nós amadurecemos Eu quero ficar com você Até ficarmos bem velhinhos Apenas diga que você não vai embora Apenas diga que você não vai embora Eu quero viver com você Até quando nós virarmos fantasmas Porque você sempre esteve lá por mim Quando eu mais precisei de você Eu vou te amar até que meus pulmões Parem de funcionar Eu prometo até que a morte nos separe Como os nossos votos Então escrevi essa música Para que todo mundo saiba Porque é só você e eu Até ficarmos bem velhinhos Apenas diga que você não vai embora 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 Diga Diga que não vai embora Diga que você 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 não vai embora Eu chorei uma lágrima E você a enxugou Eu estava confuso E você clareou a minha mente Vendi minha alma Você a resgatou para mim E me auxiliou E me deu dignidade De alguma forma você precisou de mim Você me deu forças Para ficar de pé novamente Para encarar o mundo Com coragem própria novamente Você me colocou Sobre um pedestal Tão alto Que eu quase pude ver a eternidade Você precisou de mim Você precisou de mim Mal posso acreditar que seja você Mal posso acreditar que seja verdade Eu precisei de você E você estava lá Jamais eu vou embora Porque eu deveria Eu seria uma tola Porque finalmente encontrei alguém Que realmente se importa Você segurou a minha mão Quando ela estava fria Quando eu estava perdido Você me levou para casa Você me deu esperança Quando eu estava acabado Quando eu estava acabado Transformou minhas mentiras Em verdades novamente Você até mesmo me chamou de amigo Você me deu forças Para ficar de pé novamente Para encarar o mundo Com coragem própria novamente Você me colocou Sobre um pedestal Tão alto Que eu quase pude ver a eternidade Você precisou de mim 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 Eu sinto tão inseguro Ao segurar sua mão E te conduzir para a pista de dança À medida em que a música acaba Alguma coisa em seus olhos Me lembra uma tela prateada E todas as suas tristes despedidas Eu jamais vou dançar novamente Eu sei que você não é uma tola Eu deveria saber que não se deve enganar uma amiga E desperdiçar a chance que me foi dada Então Eu jamais vou dançar novamente Do jeito que dancei com você O tempo jamais poderá consertar Os sussurros descuidados Os sussurros descuidados Eu sei que você não é uma tola Eu deveria saber que não se deve enganar uma amiga E desperdiçar a chance que me foi dada Então Eu jamais vou dançar novamente Do jeito que dancei com você Com você Nunca sem o seu amor Essa noite a música parece tão alta Eu gostaria que fugíssemos dessa multidão Talvez seja melhor assim Nós machucaríamos um ao outro Com coisas que gostaríamos de dizer Poderíamos ter sido tão bons juntos Poderíamos ter vivido essa dança para sempre Mas agora Quem vai dançar comigo Por favor, fique Eu jamais vou dançar novamente Pés culpados não tem ritmo Embora seja fácil fingir Eu sei que você não é uma tola Eu deveria saber que não se deve enganar uma amiga E desperdiçar a chance que me foi dada Então Eu jamais vou dançar novamente Do jeito que dancei com você Veja a árvore como está crescida Mas meu amigo não faz tanto tempo assim Que foi plantada Riei dela e ela ficou nervosa No dia em que ela plantou Era só um galinho Então a primeira neve chegou E ela correu para afastá-la Para que a árvore não morresse Correu para mim toda excitada Escorregou e quase se machucou E eu ri até chorar Ela era jovem de espírito Às vezes tola, às vezes esperta Mas eu a amava tanto No Natal lhe dei um cachorrinho Que não me deixou dormir a noite toda Dois anos atrás E ela ficava envergonhada Quando eu chegava tarde do trabalho Porque eu sabia Que ela havia estado chorando Por conta de algum filme romântico Na televisão Querida, sinto sua falta Estou me comportando bem Eu gostaria de estar com você Se ao menos eu pudesse Ela bateu o carro e ficou triste E com medo de que eu ficasse furioso Mas afinal, o que importa? Então eu fingia ser duro Acho que ela percebeu a farsa E me abraçou forte Um dia cheguei em casa sem avisar E ela chorava muito No meio do dia Foi no começo da primavera Quando as flores desabrocham E os pássaros cantam Ela se foi Querida, sinto sua falta E estou bem Eu adoraria estar com você Se ao menos eu pudesse Um dia enquanto eu não estava em casa Enquanto ela estava sozinha Vieram os anjos e a levaram Agora tudo que eu tenho São lembranças Da minha querida E eu acordo à noite Chamando por ela Agora minha vida é um palco vazio Onde ela vivia o papel principal E onde o amor cresceu E uma pequena nuvem passa E chora Molhando o canteiro de flores Que ela amava Veja a árvore como está crescida Mas amigo, não faz tanto tempo assim Que foi plantada Rei dela e ela ficou nervosa No dia em que ela plantou Pois era apenas um galinho Pegue-me Leve-me Em seus braços Faça-me Corpo a corpo Como um Sussurre Tão suavemente O momento da rendição Corpo a corpo Como um Suspiro O mágico suspiro Daremos um beijo de adeus ao mundo Solte-nos de suas mentiras Tempo Tudo que nós precisamos é de tempo Para descobrir a nossa própria rima Juntos vamos sobreviver Você nunca será solitária Meu amor É apenas pra você Corpo a corpo Como um Suspiro O mágico suspiro Daremos um beijo de adeus ao mundo Solte-nos de suas mentiras Tempo Tudo que nós precisamos é de tempo Para descobrir a nossa própria rima Juntos vamos sobreviver Pegue-me Leve-me Em seus braços Faça-me Corpo a corpo Comum Comum Isso é o sol que estou vendo brilhar? Do lado de fora Da minha janela Hoje E esse é o barulho Lá embaixo Na rua O som das crianças No parque Meus olhos estão realmente vendo coisas Minhas mãos tentam ver É meu primeiro dia sem você E nada parece real Eu tento andar pelo meu quarto Mas parece que estou perdendo o meu caminho Tudo que parecia familiar para mim uma vez Agora vejo fora do lugar Meus olhos nunca veem Nas coisas que eu tropecei Porque é meu primeiro dia sem você E Senhor, estou perdido Eu tento olhar o que fazer Isso levará de alguma maneira ao meu tempo Eu tento pensar em outras coisas Mas você é tudo que fica na minha mente Este vazio irá acabar Apenas o tempo dirá Apenas o tempo dirá É meu primeiro dia sem você Estou indo ao inferno Esse vazio irá acabar Apenas o tempo dirá É incrível como você consegue falar direto com o meu coração Sem dizer uma palavra Você pode iluminar a escuridão Posso tentar quantas vezes quiser, mas não consigo explicar O que eu ouço quando você não diz nada O sorriso em seu rosto me permite saber que você precisa de mim Tem uma verdade em seus olhos dizendo que nunca me deixará O toque de sua mão diz que você vai me pegar toda vez que eu cair Você diz o melhor Quando você diz nada Durante todo dia Eu posso ouvir pessoas falando em voz alta Mas quando você me abraça forte Você afoga a multidão Por mais que tentem Eles nunca poderiam definir O que foi dito entre nossos corações O sorriso em seu rosto me permite saber que você precisa de mim Tem uma verdade em seus olhos dizendo que nunca me deixará O toque de sua mão O toque de sua mão diz que você vai me pegar Sempre que eu cair Você diz o melhor Quando você diz nada O sorriso em seu rosto me permite saber que você precisa de mim Tem uma verdade em seu rosto me permite saber que você precisa de mim Tem uma verdade em seus olhos dizendo que nunca me deixará O sorriso em seu rosto me permite saber que você precisa de mim O sorriso em seu rosto me permite saber que você vai me pegar toda vez que eu cair Você diz o melhor Quando você diz nada O sorriso em seu rosto me permite saber que você precisa de mim O sorriso em seu rosto me permite saber que você precisa de mim O sorriso em seu rosto me permite saber que você precisa de mim O sorriso em seu rosto me permite saber que você precisa de mim O sorriso em seu rosto me permite saber que você precisa de mim O sorriso em seu rosto me permite saber que você precisa de mim O toque de sua mão lhe permite saber que você precisa de mim. Você diz o melhor. Quando você diz nada. O sorriso no seu rosto, a verdade em seus olhos. O sorriso no seu rosto, a verdade em seu rosto, a verdade em seu rosto. O sorriso no seu rosto, a verdade em seus olhos. Quando as coisas vão mal. Quando o perfume dela persiste. E a tentação é forte. Dentro dos limites de cada homem casado. Doces enganos chegam chamando. A negatividade aterriza. Frio, coração frio. Endurecido por você. Algumas coisas parecem melhor, baby. Simplesmente passando por nós. E não é nenhum sacrifício. É só uma simples palavra. São dois corações vivendo. São dois corações vivendo. Em dois mundos diferentes. Mas não é nenhum sacrifício. Nenhum sacrifício. Nenhum sacrifício. Não é mesmo nenhum sacrifício. Desentendimentos montos. Depois do fato consumado. A sensibilidade constrói uma prisão. E no ato final. Perdemos a direção. Nenhuma pedra sobre pedra. Nenhuma lágrima para te amaldiçoar. Quando o ciúme arde. Frio, coração frio. Endurecido por você. Alguma coisa parece melhor, baby. Simplesmente passando por nós. E não é nenhum sacrifício. É só uma simples palavra. São dois corações vivendo. Em dois mundos diferentes. Mas não é nenhum sacrifício. Nenhum sacrifício. Não é mesmo nenhum sacrifício. Frio, coração frio. Nenhum sacrifício. Nenhum sacrifício. Nenhum sacrifício. Alguma coisa parece melhor, baby. Simplesmente passando por nós. E não é nenhum sacrifício. É só uma simples palavra. São dois corações vivendo. Em dois mundos diferentes. Em dois mundos diferentes. Mas não é nenhum sacrifício. Nenhum sacrifício. Não é mesmo nenhum sacrifício. Não é nenhum sacrifício. Não é nenhum sacrifício. Mr. Elton John, sacrifice. Camila Oliveira. Um beijo pra você. Você sabe que o nosso amor tinha de acontecer. É o tipo de amor que dura para sempre. E eu te quero aqui comigo. E eu te quero aqui comigo. Você está em meu pensamento. Você está em meu pensamento. No meu coração. Em minha alma. Querida, você é a razão da minha vida. Você é a inspiração. Você traz sentimento à minha vida. Você é a inspiração. Eu quero ter você perto de mim. Quero que você me ouça dizer. Que ninguém precisa mais de você. Do que eu. E eu sei. Sim, eu sei que é uma coisa muito clara de se ver. Tão apaixonados. Quando estamos juntos. E agora eu sei. Que eu preciso de você aqui comigo. A partir desta noite e até o fim dos tempos. Você deveria saber. Que aonde quer que eu vá. Você está na minha mente. No meu coração. Na minha alma. Querida, você é o significado da minha vida. Você é a inspiração. Você traz sentimento à minha vida. Você é a inspiração. Eu quero ter você perto de mim. Eu quero que você me ouça dizer. Que ninguém precisa mais de você. Do que eu. Eu quero ter você perto de mim. Eu quero que você me ouça dizer. Que ninguém precisa mais de você. Do que eu. Você é a razão da minha vida. Você é a inspiração. Você traz sentimento à minha vida. E você é a inspiração. Quando você ama alguém. Até o fim dos tempos. Quando você ama alguém. Sempre na minha cabeça. Sempre na minha cabeça. Nós transformamos a escuridão em luz. Escalamos os mais altos cumes. Juntos. Transformamos as neves mais frias. Que o inverno sopra. Em dias quentes. Passamos horas tão felizes. Mas se por acaso chegar o dia. Em que você encontre outro alguém. Em quem pensar. Deixe-me estar para sempre. Em algum lugar do seu coração. Deixe-me ser para sempre. Alguma pequena parte. Alguma pequena parte. Você e eu sempre juntos. Você e eu sempre juntos. Nosso amor cresceu demais. Mas coisas que você constrói. Um dia desabam. Deixe-me ser para sempre. E se isso for verdade. Tudo que eu estou pedindo a você. Deixe-me ser para sempre. Alguém a quem recorrer. Deixe-me ser. Para sempre. Para sempre. Parte de você. Eu jamais ficarei no seu caminho. Deixe-me ser para sempre. Você me deu um amor maravilhoso. Então, se tiver que seguir seu caminho. Me deixe-me ser para sempre. Me deixe-me ser para sempre. Sempre seu até o fim. Me deixe-me ser para sempre. Me deixe-me ser para sempre. Apenas finja. artes. E aí E aí E aí E aí E quando eles dizem que você é louco, você tem que tentar se acalmar. Você tem que dar a volta por cima. A vida é muito mais que bons tempos e festas. Você tem a lua da cidade de Nova York. Você tem o mundo todo em suas mãos. Muitos cartões da Disneylândia dizendo sinto muito, volta um dia. Mas se eu tiver que escolher, amar é a minha decisão. Com você eu não posso perder. Fique aqui ao meu lado. O amor é a minha decisão. Para sempre você e eu te digo isso. Se um dia você for embora, eu sei que nunca poderia viver um único dia sem você. Você é a única que ilumina o meu mundo. aquela que dinheiro nenhum pode comprar. E agora eu prometo que vou tentar. Talvez até uma família. Juntos. mas se eu tiver que escolher, amar é a minha decisão. Com você eu não posso perder. Fique aqui ao meu lado. O amor é a minha decisão. Para sempre você e eu mas se eu tiver que escolher, mas se eu tiver que escolher, mas se eu tiver que escolher, o amor é a minha decisão. O amor é a minha decisão. Eternamente vivendo em meu coração. Fique sempre ao meu lado. Amar é a minha decisão. Para sempre vivendo no meu coração. Mas se eu tiver que escolher, amar é a minha decisão. Eu nunca vou lhe decepcionar. Fique sempre ao meu lado. O amor é a minha decisão. Para sempre vivendo no meu coração. Amar é a minha decisão.